Olá amigos do Conquiste Resultados, esse aqui é o primeiro vídeo da semana da SL2 Onde eu vou passar para vocês dicas rápidas, úteis e práticas para que você possa utilizar um pouco melhor a sua câmera Canon SL2 Na verdade essas dicas funcionam na maioria das DSLRs da linha Rebel da Canon Então se você tem uma T7i ou se você acabou de adquirir a Canon SL3, essas dicas também vão ser válidas O que pode ocorrer é uma pequena diferença aqui da disposição de menus, mas o modo de operação vai ser o mesmo E hoje a nossa primeira dica é como utilizar ou como personalizar esses botões que tem aqui atrás da sua câmera Para que possa fazer o foco, eu vou explicar isso melhor Quando você está fotografando com a sua câmera, você utiliza aqui o botão do obturador, que é esse botão aqui da frente Você utiliza o botão do obturador, quando você pega o botão do obturador e traz ele até meio curso A sua câmera trava o foco no assunto ou no tema que você quer fotografar Porém muita gente quer ter essa funcionalidade utilizando algum desses botões que tem aqui atrás No caso aqui da Canon SL2 e como na maioria das DSLRs da linha Rebel, você vai conseguir personalizar o botão de trava de exposição Que é esse que tem um asterisco aqui Então vamos ver aqui na câmera como é que você faz isso para personalizar esse botão Para que ele faça o travamento do foco, vamos lá Muito bem então, quando você utiliza a sua câmera normalmente O que acontece com a questão do sistema de autofoco Você vem aqui no botão do obturador Quando você aperta ele até a metade Percebam que há o travamento do foco Ali você tem as marcações em verde ali na tela E quando você aperta o botão Você efetua o disparo E faz a captura da foto Se você utilizar esse botão aqui de asterisco Quando você aperta ele aqui Você trava a exposição Perceba que aparece um asterisco aqui Ou seja, para que serve esse botão? Vamos supor que você está tentando fotografar esta imagem aí Esse tema E ele está um pouco escuro Está sub-exposto Então você aponta a sua câmera Para um local onde a exposição esteja um pouco melhor Trava a exposição apertando esse botão Em seguida faz novamente o enquadramento E efetua o disparo Com a nova exposição que foi travada Pelo botão de trava de exposição Então o que nós vamos fazer aqui É exatamente transformar este botão Do botão que faz o travamento do foco Da mesma forma que o botão do obturador aqui faz Então qual é o passo a passo para a gente poder fazer isso? Você vai vir aqui no menu Vai em definições de função ou da função Vai escolher aqui a sub-aba número 4 E aí você vai ter a primeira opção aqui Que é funções personalizadas Você escolhe ela E aí você vai ver aqui que cada tela tem uma numeração Essa aqui é a primeira tela Você vai então andando aqui Até chegar na última tela A tela de número 8 E aqui então você vai ter as opções aí De alternar o botão de bloqueio de exposição Para uma outra função Nós vamos escolher aqui então A opção número 1 Que é bloqueio AE AF Eu dou o OK E aperto o botão do menu várias vezes Para a gente poder sair e voltar para o Live View Voltamos então para o Live View Percebam agora Quando eu aperto o botão de trava de exposição Ele é que faz ali o travamento do foco E o botão do obturador vai fazer O travamento da exposição Quando você aperta ele até a metade Vamos ver novamente Eu aperto o botão É feito o foco Eu seguro aqui Quando eu vou até a metade com o botão do obturador Trava a exposição E eu efetuo o disparo Então é dessa forma que nós Comutamos o travamento do foco Entre o botão do disparo E o botão aqui Que é o botão de travamento da exposição Eu espero que vocês tenham gostado Dessa nossa primeira dica Do nosso primeiro vídeo Da semana da SL2 Se ficou alguma dúvida Você deixa aí nos comentários Que a gente vai responder para vocês Como eu sempre faço aqui no Conquisto Resultado Não se esqueçam de se inscrever no canal Ou de deixar o seu like Eu vou ficando por aqui E lembrando que o nosso próximo vídeo Será na segunda-feira Muito obrigado Obrigado